A pecuária leiteira do Brasil é uma das maiores do mundo. Estamos entre os principais produtores de leite, mas não somos muito eficientes. A produtividade média por animal é de cerca de 1.600 litros por ano, menos da metade do que é ordenhado nos Estados Unidos. Por aqui temos dois sistemas, o confinamento, que é mais intensivo e um pouco mais caro, e a pasto, presente na maior parte das fazendas do país. Nos dois padrões temos exemplos de sucesso e de resultados negativos. Não importa qual é o sistema, o produtor de leite quer sempre produzir mais. Mas quais são as necessidades para ser mais eficiente? Este foi o tema deste encontro. O encontro teve palestras com exemplos de sucesso no sistema pasto com suplementação, como é o caso do grupo Kiwi de Goiás, parceria entre sócios da Nova Zelândia e do Brasil. A gerente da empresa destacou que o modo de produção pode ser rentável com sustentabilidade. Para isso acontecer, a fazenda deve trabalhar a fertilidade do pasto com adubo e irrigação e manejar os animais de acordo com a qualidade dos piquetes. Isso possibilita a lotação de até 20 vacas por hectare. O manejo de pasto é essencial. Se você achar que manejar pasto é você fechar os piquetes e do dia 1 para o dia 2 fazendo aquela transferência simples, como algumas fazendas aplicam, não é bem assim. Você tem que conhecer, às vezes um pasto está mais adubado do que o outro, então ele pode ter um crescimento de pasto melhor. E você conhecendo, fazendo aquela medida semanal, que é o que a gente faz, a gente faz uma caminhada semanal, faz a medida, e dali a gente define na semana para onde o gado vai ser manejado. Do 1 para o 30, do 30 para o 18, do 18 para o 7. Não tem uma sequência, vai depender sempre da disponibilidade de pasto de melhor qualidade. Não significa muito pasto, significa o melhor pasto disponível. Além da avaliação de quantidade também, mas sempre avaliada com a qualidade. O diretor do grupo Kiwi destacou ainda a eficiência de produção de leite a pasto, que chega à média de 16 litros por vaca ao dia. Metade dos cerca de 2.300 bovinos estão em lactação todos os anos. Tudo isso demonstra o grande potencial que o país ainda tem em se investir corretamente. O Brasil tem a possibilidade de ser o melhor produtor do mundo. Em leite, em total, por hectare, como você quer medir, tem muito potencial no Brasil. Mas como intensificar a produção leiteira a pasto? O agrônomo e consultor João Rosseto abordou a necessidade de não se pensar somente em genética. Para ele, o conforto e a nutrição são pilares para garantir bons resultados. A primeira coisa é a alimentação. A alimentação nossa é muito falha. Na verdade, os produtores descobrem vacas maravilhosas que tinham e não sabiam que tinham essas vacas. Porque não alimentam elas de forma adequada. Então não tem dieta, não tem quantidade, não tem qualidade de alimentação. A partir do momento que você alimentar elas e descobrir o potencial, aí você começa a fazer uma seleção de animais. Começa a trocar esse rebanho, começa a trabalhar com animais mais produtivos, começa a trabalhar conforto, porque esses animais são um pouco mais exigentes, até chegar a um ponto que você tem uma produtividade muito alta, uma coisa em torno de 15 a 20 mil litros por hectare ano. Produzir em confinamento pode parecer mais fácil. Mas segundo o consultor Samuel Hilário, ocorrem erros que colocam a rentabilidade em risco. Ele destaca que o rebanho deve ter conforto, nutrição, água em abundância e socialização entre os animais para ter uma bordenha. Isso ainda vai trazer benefícios para a parte reprodutiva e sanitária dos bovinos. Nós temos que ter alguns conceitos. Nós temos que respeitar que essa vaca, certificarmos que essa vaca vai deitar o tempo que ela necessita para produzir, é para ela fazer aquele leite. Nós temos que garantir que essa vaca tenha uma alimentação de qualidade. Nós temos que garantir que essa vaca tenha uma água de qualidade. E nós temos que garantir que essa vaca se socialize com outras vacas com uma certa qualidade também. Quando a gente respeita esses quatro pontos numa vaca confinada, nós estamos ganhando muito. A eficiência desse rebanho é muito maior. E o que nós estamos vendo hoje é que as pessoas estão prendendo as vacas e não estão respeitando esses pontos. A gente precisa respeitar quando a gente confina animais. Não adianta só investir se a margem de retorno não estiver positiva. Por isso, é importante ficar de olho no mercado para tomar medidas se necessário. Em 2017, por exemplo, a situação não está muito favorável para o pecuarista, segundo o consultor Rafael Ribeiro. Nos últimos quatro meses, o preço do leite caiu pelo desequilíbrio entre produção e consumo. Mas a expectativa é de maior estabilidade até o fim do ano. Depois da queda da produção em 2015 e 2016, a gente vê a produção, o volume captado, crescendo pelo menos 3,2%, 3,5% na média nacional esse ano. E a demanda, que até 2014 vinha crescendo em um ritmo de 2,5%, 3,5%, a gente viu ela caindo em 2015, crescendo ligeiramente em 2016, mas num patamar bem menor do que a gente viu antes dessa crise toda no país. Então, esse desajuste, essa maior produção, que não foi seguida na mesma proporção pelo consumo, é o que tem gerado essa pressão de baixa em função da maior oferta, maior disponibilidade de leite, matéria-prima e também de produtos lácteos no país. Então, a expectativa para esse último trimestre é de baixa, porém, até em função dessas quedas, que devem gerar menor investimento, menor gasto com alimentação e também em função do clima que a gente vê um pouco mais desfavorável nessa temporada, a gente deve ter uma pressão de baixa menor. Mas o viés de baixa continua pensando no período da safra nas principais regiões do Brasil Central e região Sudeste do país.